Olha que lindo lugar aqui Ali é a pracinha das crianças Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ali de jogar bola, do lado de jogar bola Aqui, não sei do que Não sei se é de skate, o que é isso aqui Não sei do que é isso aqui Olha as crianças aí Aonde que liga a água aí? Como é que liga? Ah, não tem? Mas como que salta água do nada? Vim pra gravar a chuva Acabou a chuva Vim gravar a chuva Mas parou de chover, ó Ah, Jane, liga Não, não é nada de ligar aqui, é automático Ah, é quando quer? Imagina daí quando a gente tá passando ali do nada E liga Tá passando por cima Vamos lá pra aquela sombra, Jane? Vamos lá naquela sombra? Ó, é enorme aqui, ó Praça de rolante, acho que é, né? Não é praça, é o quê? É parque Parque Será? Acho que é praça Eu achei que aqui era de skate, mas não é, né? É Será? Sim, é isso que é isso Mas é perigoso aí, ó Sei lá É o que eles fazem é pelo parkour Sei lá Vim só pra viar Parou de chover Vai, tu, mostra a pracinha aí pra vó Vamos mostrar a pracinha ali pra bisa? Vai lá, vai lá Vamos se embalançar, bisa? Vamos pular ali, ó Vamos pular aqui, mãe, ó Aqui, ó Um Um Ó Um Dois Um Dois Um Dois Um Vai lá, pisa Pula lá, Jane Vai lá, Jane Vai lá, Tui Vai lá, Tui Que a avó grava Dá lá que a Bisa balança, segura Balança a Bisa, segura Nananenê, nenê da cara suja O teu pai é um corvo e a tua mãe é uma coruja Vamos lá, tui, vamos lá, tui Vamos lá, vamos lá Vamos, tui, corre, corre Vai lá, escorrega Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Vai, vai, vai Vem nesse daqui Ah não, tá quente Tá, fervendo Tá quente Vamos agora sair por ali lá Vamos lá, tui Não sabe onde que tu vai ir? Pois é Olha que enorme Mas hoje tá vazio Aquele dia que nós viemos Não dá pra caminhar aqui, ó Mas cheio de ele aqui, assim, ó Mas lotado, lotado É que hoje é dia Cada um leva a um outro lugar É Que hora, hein? E o dia tá bonito hoje Pra levar, pra passear Pelo parque, pelo shopping Bye Olha, pros cachorros, ó Cachorrodromo Cachorrodromo Cachorrada brincar Aham O cachorro... Ah, mas não tem banco aqui na sombra Pra nós sentar? Tem uma árvore bonita Aqui, um sombrão Trepar nas árvores pra sentar Vamos trepar nas árvores Aí, a mãe falou, ó Vou tirar Tira foto, mãe Aqui, ó Pá Tirei foto Trepa ali, Diagão Vamos tirar foto, Diagão Vamos tirar foto na árvore ali Trepa ali Olha aqui que eu vou trepar só primeiro Olha lá, o Diagão vai trepar Ela não vai sair daí Olha que legal Vamos ver quem trepa mais alto, Diagão? Vamos Eu e a mãe tiram o sapato, então Vamos ver Segurar Agora vai se matar Ah, acho que fica melhor aqui do outro lado Vai, me ajuda Não vai, me ajuda Me ajuda Vai Meu Deus Me ajuda. Me ajuda! Me ajuda! Fala, fala! Pente! Amei as balas. Caiu teu brinco! A descarna! A descarna! Fala, 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 filha. Fala a benção. Ô, Bisa, fala ele pra falar. Vem cá. Ah, vou pular, me segura. Mãe, me segura, mãe. Mãe, fica aqui, ó. Fica aqui assim, ó. Ó, até Bisa vai subir. Fica aí pra tirar foto. Olha lá pra foto lá. Fica aí com a Bisa, aí, ó. Fica ali. Olha lá, então, primeiro. Olha lá, pastor. Olha aqui, ó. Abraça a Bisa. Mãe, me segura, mãe. Ô, mãe, me segura. Não vou pular. Olha lá, olha lá. Deixa que eu te segure. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha lá. Meu Diego, não é só um grafiteiro. Cadê o Diego? Cadê o Diego? Vai subir também, Diego? Vai subir? Só vem aí, Diego. Dá o telefone aí. Só vem aí. Já vai de lado desde o começo. Não vai cair, deixa. Ô, mãe, quer subir, mãe? Não. Vem, Diego. Aqui, ó. Consegue pular aqui? Consegue? Aquele dia estava cheio, mas estava verde. Vem, pisa ali, ó. Sabendo que vai cair. De meia resbala. De meia resbala, não dá para subir. A gente só pega os pés assim, ó. Pega eu, mãe. Pega eu, mãe. Eu vou pular, mas não segura. Eu vou jogar, eu vou pegar, tá? Vem. Aí, quando ela ser jogada, tá? Tá, Diego. 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 Grava aí que eu vou pular. Tá, vai lá, vai lá. Um, dois, três. Tu me pega? Tenho. Quatro. Claro. Cinco. Tu me pega? Claro, eu que eu te pego. Tá, eu vou pular. Eu vou pular. Tu pega, avó? Sim. Tu não deixa eu cair? Não. Tá bom, então eu vou ir. Segura aqui, Diego. Não, tá gravando? Grava a Jenny lá. Vamos ver. Vai derrubar a árvore. Vai derrubar a árvore. Vai derrubar a árvore. Imagina, Diego. Eu faço ela resbalha e cai em cima de bunda. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Ela sempre com as pegadinhas dela, né? Da outra vez lá no Cláudio, ela resbalhou no barranco, no meio do milharal. Meu Deus. Ai, meu Deus. Estou encerraçando até na beirada da estrada. Um quilo de barro debaixo do calçado. Mas a mãe quer trepar, como é que eu não vou querer? A minha mãe diz que joga até bola. A senhora trepa ainda, mãe? Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei se tu era nascida já. Eu era pequenininha. Nós aprontávamos, eu, a roda, as flores, os guri. E aí, para a mãe não pegar nós, nós subíamos no pé de bergamoteira. E eram os pés, um pertinho da outra. E nós ia passando de um pé de bergamoteira para outro, por cima da camada. E não é que a mãe queria subir nos pé de bergamoteira também. Ela ia até uma altura e depois desistia. Olha, Jenny, consegue amarrar para mim? As pessoas traem. Era a mãe atrás de vocês os pés de bergamota? Vai lá, amarra o outro lá. Vai lá. Amarra aí, vovó. Mas eu não sei que a gente sabe. Amarra, vovó. Obrigado, vovó. Obrigado. Isso aí é por dentro. Coloca dentro. Tem que colocar dentro um. Por dentro aqui. Faz assim. Assim. Daí tu pega, coloca aqui dentro, daí tu faz um nó. Daí tu segura aqui um, faz uma barboleta. Agora foi aí, foi. Olha a barboleta. Obrigado. 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 Ai, deixa que eu acho que tua moeda cadê? Era muita coisa, né? Agora afundou. Deixa eu... Agora que vai... Afundou a moeda ali, Jenny. Caiu assim, ó. Caiu aí? Deixa eu ver. Sai, sai. Pesou em cima, acho. Ixi, agora tua moeda ali. Mas caiu aí, será? Você atrapalha tudo. Você atrapalha tudo, Jenny. Achou aí? Achou aí? Espera. Aqui, ó. Aqui. Tô rico. Tô rico. Eu atrapalha. Tô rico. Eu atrapalha o tapa na tua cabeça. Vai lá fazer exercício, Diegão. Vai lá. Vai lá, Arthur. Vai lá. Vai lá fazer exercício. Olha, eu vejo. Ah, não. Não dá agora. Ali não tem... Não tem sombra, né? Pra sentar. Pior, né? Tem o banco aqui. Pior é esse sombrão bom aqui, né? É que daqui um pouco já pega tudo de banco. Ó, calma o coração. Lá os carros, ó. Lá os carros, ó. Ó, o tapa na orelha. Ó, vó. Ô, Arthur. Eu tô gravando. Não faz mal a educação que os pessoal tão vendo. A avó tá gravando. Diego, dá um corretivo no tui. Esse é do graúdo, né? Olha lá o que a tia pegou. Olha lá. Angar. Aí o lá de cima. Angar. Angar? Do graudão, do grandão. Aí não tem o perto, uró. Mas quando não tá bom, não é de comer. É de comer? Pior que esse daí é pés de angar, né? Nossa. Ui. Tá estragado, ó. Tá estragado. Não, mas é bem grande, né? Mas esse aqui é do bonde, né? Nossa. Olha só. Olha só tudo que tem dentro, ó. É aquele bem aveludado. Ah, vão levar pra plantar a semente? Plantar a semente. Ele é bem docinho, é bem aveludado. Ah, mas o pé desse tamanho também. Tem que ter espaço pra plantar, né? Pra levar pra plantar. Mas lá no teu sítio, que não tá, não tem espaço. Não, mas esse aqui é muito grande. O quê? Olha lá a água, ó. Como é que eu faço aqui pra... Vamos lá, corre. Olha lá, ó. Tá chovendo, pessoal. Vamos lá ver a chuva. Vamos ver a chuva. Vamos lá. Vamos ver a chuva. Até nós chegar lá, parou a chuva. Até nós chegar lá, já parou a chuva. Cansou, Maria? Vamos, Diegão. Tá lá a chuva, pessoal, ó. Corre, o Arthur tá louco lá com a chuva. Aqui esquentou, né, mãe? Mas no nós chegar lá, já dá o frio de volta. Lá não tá pegando sol, daí pega esse ventão. Penso no ventinho gostoso, pessoal. Ó, ventão, ó. Ventão, né, mãe? Olha lá, ó. Ah, bom que foi aqui, mãe. Ó, pessoal, que lindo, pessoal. Não, o Arthur tá de tênis. Passa correndo, Diegão. Corre, Arthur. Passa, Arthur, correndo. Passa correndo. Vai por aqui, ó. A caixinha que pega. Vem. Não vai resbalar, Jenny. Não vai resbalar, Jenny. Ah! É, né, graças a Deus. Nem, a gente se molhou tudo, Arthur. Passa o cabelo, eu. Meu Deus do céu. Não, mãe, não. Móia, mas vai resbalar. Não, não. Vai lá, vai lá, bora. Pô, 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 bora, bora. Não, não. Pô, bora. Franco. Mais uma loucura. Corre, corre, corre. Ha ha ha. Só voltaram a tirar os meus sapatos e eu morro. Ha ha. Ha ha. Pegaram a ir no copo e eu morrendo. Ha ha. Ha ha. depois a gente vem, não vai ligar vai ligar só depois olha pessoal, que paisagem que paisagem linda eu quase comei que paisagem linda não está em puxada com câmera, né? tá, sim olha que paisagem linda pessoal tem que cuidar aqui tem que cuidar, a gente está gravando as pessoas passando, a gente vai falar que paisagem linda não dá certo, né? a Maria já correu o Diego ficou lá, nem sei mais onde é que está não, mas eu ia mas eu ia pegar na mão da mãe para nós passar correndo eu ia dizer, mãe, bota a brusa vamos passar correndo olha lá, o Diego já está lá também lá teu pai já acordou dormiu, sonhou e levantou tomei um mosquito mas tinha que ir lá para outra traça um pouco, porque o tempo passa rápido tinha que levar a Maria e o Mello lá ver a loja também e para a Maria ver a loja lá também quase terminando quase terminando quase terminando adeus, o livro olha que arriado olha só pensa numa pessoa arriada cancela cancela o Arthur você noiou não acredito estamos suando então tchau 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 Obrigado.